Vamos trazer agora pra você todas as referências, easter eggs e pequenos detalhes que você pode ter perdido no primeiro episódio de Cavaleiro da Lua Esse primeiro episódio foi bem confuso, muita gente até reclama um pouco, mas vamos tentar explicar o que está acontecendo aqui Vamos começar com alguns easter eggs A série começa com a música Every Grain of Sand, Bob Dylan, que significa cada grão de areia Pra vocês entenderem, Bob Dylan é cristão e essa é uma das suas músicas mais espirituais A letra fala sobre atingir seu ponto mais baixo, o que ele chama de momento da confissão Onde ele pode virar mão do mestre em toda a natureza e em cada grão de areia Isso tem muitos significados para o Cavaleiro da Lua e especialmente para o vilão Arthur Harrell Nos quadrinhos, Cavaleiro da Lua era um mercenário chamado Mark Spector, que morreu no deserto e ressuscitou por Conchu, o deus egípcio da lua Este foi o ponto baixo de Mark, seu momento de confissão, quando ele teve uma conversão religiosa para servir Conchu Muito parecido com Saulo na Bíblia, quando ficou cego por Deus e se tornou o apóstolo Paulo A série parece que vai seguir uma linha de fé em deuses e assim servir a sua vontade Por exemplo, Harrell nessa primeira cena, ele conduz uma espécie de cerimônia em si mesmo Ele usa este copo de água para fazer um som, semelhante às técnicas de meditação orientais Onde os carrilhões são usados para harmonizar a alma Em algumas partes do mundo, este som pode significar boa sorte ou prosperidade Ou pode ser um aviso de que o mal está se aproximando No cristianismo, a água também é um símbolo de pureza Como exemplo, temos a água benta e a própria água do batismo E essa quebra do copo dentro de uma toalha lembra a tradição do casamento judaico Que simboliza a destruição do templo em Jerusalém Que representa para o casal que está iniciando sua nova jornada juntos Que eles devem refletir sobre a vida que estão deixando para trás O significado do vidro quebrado evoluiu ao longo do tempo Para se tornar um símbolo de esperança e renovação Mas então por que ele põe vidro nos sapatos? Quem tem uma ideia dessa? Isso é uma referência ao ritual de andar sobre brasas É uma forma de mostrar sua fé Andando com o sapato cheio de vidro estilhaçado É uma forma de demonstrar ao seu deus Emmett Que ele irá suportar qualquer prova em seu benefício E não se preocupe, vamos explicar um pouco mais sobre os deuses egípcios No decorrer desse vídeo Então finalmente encontramos Steve Grant Com uma música de fundo chamada A Man Without Love De Humperdinck O significado dessa música é óbvio Devido a condição do Steve que o impede de se relacionar com alguém Se tornando um homem solitário Steve sofre do que é chamado de transtorno dissociativo de identidade Ou mais conhecido como transtorno de múltipla personalidade Nos quadrinhos, Cavaleiro da Lua era um ex-mercenário chamado Mark Spector Que prometeu servir com Shu, o deus egípcio da lua Para fazer isso, ele criou novas identidades Um playboy chamado Steve Grant Um outro extra táxi chamado Jake Lockley E o herói Cavaleiro da Lua E mais tarde, outro herói chamado Mr. Knight Ah, agora, essas identidades também refletem as muitas fases da lua Assim como uma tradição egípcia, Khonshu tem quatro aspectos diferentes Viajante, o acolhedor, desbravador e defensor E um detalhe que esse é o mesmo Khonshu que vimos em uma noite no museu Onde o tablet que deu a vida a tudo foi alimentado pelo poder da lua de Khonshu Nos quadrinhos, Mark tenta manter todas as suas várias identidades O que o levou a desenvolver esse transtorno Mas o ponto é que Steve não tem ideia do que ele faz quando ele acorda em lugares estranhos E provavelmente assume que foi sequestrado Então ele usa fita para criar um selo na porta Areia, para pegar qualquer pegada E um cadeado de combinação para mantê-lo em sua cama Nos quadrinhos, Steve é uma identidade falsa Usada para financiar as atividades do Cavaleiro da Lua Mas na série parece que a identidade de Steve é usada como um disfarce Ele liga duas vezes para o correio de voz da sua mãe E recebe cartões postais dela E eu acho que nesse caso os cartões são realmente enviados pelo Mark Como uma forma de fazer Steve pensar que ele tem uma vida normal Na verdade existe uma pista Quando vemos que no museu são vendidos cartões postais dos mesmos que sua mãe lhe envia Então temos o mais novo membro dos animais de estimação dos jogadores Gus, o peixe E agora notamos que Steve é um especialista em história egípcia E decorou o aquário com artefatos egípcios Que estão ligados à vida após a morte Existe a entrada para uma tumba Uma pirâmide Onde os faraóis eram enterrados E também um barco funerário Este barco simboliza o transporte da alma de um morto Em direção à vida após a morte Eles navegariam através do nilo Transportando o corpo do faraó para ser mumificado Novamente lembre-se que Mark morreu no Egito E Conchul ressuscitou Então temos muitas dicas sobre vida após a morte nessa série Ele descreve a mumificação a uma criança Eles pegavam um gancho de metal Enfiavam na narina E depois eles Puxavam todos os órgãos Menos o coração E logo depois ele fala Bom, isso não faz sentido Porque eu não tô morto Ou tô? Quando ele se aproxima do museu Nós vimos ele refletindo uma poça E isso acontece em várias partes desse episódio Mostrando a sua psique fraturada E há também a forma como o guarda na frente Sempre diz o seu nome errado Mostrando que ele sempre procura Se passar bem desapercebido E há muitas outras diferenças de os egípcios no decorrer do episódio Será que vamos vê-los no decorrer da série? Deixa aqui embaixo qual a sua opinião Na loja de presentes Os brinquedos de pelúcia no balcão São de Tararep A deusa da fertilidade e do parto Ela é um hipopótamo Mas anda sobre duas pernas E também era conhecida por limpar as almas E prepará-las para a vida após a morte Também vemos Harold avaliando o valor da alma de cada pessoa Antes de enviá-las para a vida após a morte Steve também menciona a Eniad Que ele chama de um supergrupo de deuses egípcios Essa palavra tem origem grega e significa nove E esse é apenas um dos panteões da mitologia egípcia As pessoas adoravam grupos diferentes E acreditavam que algumas vezes esses grupos se enfrentavam Harold lidera um culto egípcio moderno que adora Amity Mas falaremos mais sobre ela daqui a pouco Na praça Steve conversa com uma estátua viva Que realmente se parece muito com seu informante nos quadrinhos Crawler E é apropriado que seu único amigo seja uma estátua Porque nos quadrinhos Mark se comunica com Koshu Através de uma estátua do deus E quando ele sai temos outro reflexo na água Para se manter acordado na noite Ele usa um cubo mágico Que tem muitas faces Assim como o Cavaleiro da Lua Cada cor está entrelaçada e se sobrepõe a outra Assim como as identidades estão se entrelaçando E se sobrepondo no Cavaleiro da Lua Ao longo da série ele terá que resolver o mistério da sua identidade Como um cubo mágico Então quando ele finalmente dorme Ele acorda na Alemanha com o queixo deslocado Essa voz é de F. Morrow Abrams Que faz a voz do Koshu Parece a voz do Venom Mas num tom mais sério Então o que aconteceu aqui É que Mark estava usando o seu corpo Para ir numa missão para Koshu Pode ser que ele tenha sido ocauteado O que trouxe Steve de volta Então ele descobre Que estão segurando uns caraveiros Os caraveiros eram sagrados para os egípcios E eles os usavam para amuletos E criar selos para cartas Agora para ter certeza que ele não é reconhecido Ele faz aquele truque típico do MCU De colocar um capuz Observando que o capuz também é branco Assim como a fantasia do Cavaleiro da Lua Mostrando que aquela persona está sob a superfície Esperando o momento certo para sair Então ele se depara com o culto de Emmett Arthur Harrell aparece E é apropriado que isso aconteça na Alemanha Porque nos quadrinhos Arthur era um cientista alemão Que era suspeito de continuar experimentos Que foram conduzidos pela primeira vez Em Auschwitz E ele fala Eu julgo você em nome de Amit Com apenas uma fração de seu poder Na mitologia egípcia Emmett é conhecido como o devorador dos mortos Anubis, o deus dos mortos Com a cabeça de chacal Pesaria o coração de uma pessoa Medido contra a pena de Mott A deusa da verdade E da justiça Se eles fossem considerados impuros Então Emmett os comeria E é por isso que anteriormente Steve menciona Que os egípcios mantinham o coração no corpo Depois de embaçamá-lo Eles puxavam todos os órgãos Menos o coração Se a pessoa tivesse uma vida decente O coração ficaria equilibrado Ou o mais leve que a pena E a pessoa seria digna de viver Para sempre no paraíso com os íris Se não Emmett comeria seu coração E sua alma ficaria inquieta para sempre Vamos parar Para só uma paradinha rápida aqui Porque galera Esse vídeo dá um trabalho danado para fazer Então assim Pô, deixa seu gostei Deixa seu like Manda para mim Se você que está curtindo o Cavaleiro da Lua Só para dar uma força ao canal Que isso ajuda bastante a gente Galera Incentiva a gente a trazer cada vez mais O conteúdo de qualidade para você Então, voltando Ela também tinha a cabeça de um crocodilo Como o topo da bengala de Harrow E as patas dianteiras de um leão E as patas traseiras de um hipopótamo Mais tarde Ela foi banida da terra Permitindo que os ímpios Vivessem sem medo Fique imaginando como isso vai se relacionar Com o Conchu E a grande guerra entre os deuses e a humanidade Em algum momento As pessoas se afastaram dos deuses Mas os cultistas Como Harrow E Cavaleiro da Lua Estão mais uma vez Dando poder A esses deuses egípcios No mundo real Será que esse evento Que afastou os humanos Dos deuses Foi o surgimento de um faraó Todo poderoso Chamado Apocalipse Isso por ele ser um deus mutante Todo poderoso Que andava entre as pessoas Será que pode surgir uma conexão Com os X-Men aí, galera? O que você acha? Deixa aqui no comentário Notem que as balanças Parecem com bocas de crocodilo Uma maneira de simbolizar Que ela está comendo As almas dos indignos Agora observe que Conchu Não permite que ele devolva o escaravelho Nos quadrinhos É revelado mais tarde Que Conchu realmente Entrou na cabeça do Mark E foi a causa De suas personalidades divididas E que esse era seu plano Desde o início Para enfraquecer Mark E assumir o controle Total do seu corpo Então, durante a perseguição Do carro do Cupcake Ouvimos a música Wake Me Up Before You Go Go Ela tem o primeiro significado Óbvio Que é Steve tentando acordar Do que ele acha ser um sonho E ao mesmo tempo Com o Shoe querendo que Mark Acorde e assuma o controle Total desse corpo Mas ela tem um segundo significado Um pouco mais profundo Aqui na letra ela fala Meu melhor amigo me disse O que você fez ontem à noite Você me deixou dormindo na minha cama Eu estava sonhando Mas eu deveria estar com você Ao invés disso A letra dessa música Combina com Steve e Mark Que representa o Mark Saindo e tendo suas aventuras Sem Steve Deixando ele pensar Que estava apenas deitado na cama E é interessante Que ele diz demais Dos momentos Em que parece que tudo está perdido Quase como Steve está vendo A sua morte E de repente ele volta à vida Sendo assim Como nos quadrinhos Mark é constantemente Ressuscitado por Conchu E depois tudo volta ao normal Onde ele acorda Com a mesma música Em sua cama Agora vendo reflexos de si mesmo Para mostrar as suas novas identidades Que ele acabou de encontrar Mark e Conchu A princípio Steve pensa que tudo isso foi um sonho Antes de ver o peixe O que temos aqui É uma situação clássica De várias comédias Onde o personagem perde Ou causa a morte Do animal de estimação De outro personagem Então esse personagem Tem que ir tentar Encontrar um substituto O que reforça mais ainda A teoria de que Mark Ou talvez até outra identidade Está vivendo a vida de Steve Enquanto ele está dormindo Isso justifica o encontro romântico Que não fazia a menor ideia E ele começa a se arrumar Para esse encontro Olhando para o espelho E quando ele olha para o lado Vê o seu reflexo Em outros três espelhos Mais uma vez Mostrando as múltiplas personalidades Quando ele chega para o encontro Ele repara que perdeu O final de semana inteiro Isso é uma coisa muito grave Galera Ninguém gosta de perder O seu final de semana Eu achei interessante Que a cena termina Com ele ordenando um bife Porque antes ele diz Que é vegano Ou talvez seu outro Eu seja vegano Enfim Complicado saber Quem é vegano Ou quem não é E vamos agora falar Rapidamente Sobre os itens No seu quadro de avisos Perto da porta Há um mapa topográfico Hieroglifos egípcios Um palácio Ou um templo Com colunas E também As imagens de um lago Com árvores Atrás dele Na mitologia egípcia Emity às vezes Sentava-se ao lado De um lago de fogo Esperando pelos corações Dos indignos Que seriam jogados Para ele poder devorar Esses são definitivamente Itens que Mark Usava em sua vida Como mercenário O que dá para perceber Também É que com o churro Ordenou que Mark Impedisse que Emity retornasse Então ele está tentando Rastrear a sede Desse culto E Steve descobre O esconderijo de Mark Que tem uma forma de pirâmide Ele tem um antigo telefone Flip Ele perdeu várias chamadas De Lila Que provavelmente É Marlene Parceira dele Nos quadrinhos E esse trecho Foi retirado diretamente Dos quadrinhos Número 6 Do Cavalho da Lua Quando ele volta Para uma das suas personalidades E tem uma ligação Perdida também De Duchamp O sobrenome Do cara Que cria alguns Gedges Para ele Nos quadrinhos Nem sempre O Cavalho da Lua Teve poderes Sobrenaturais Ele começa mais Como um Batman Um cara rico Com múltiplas identidades Que tem Gedges E aviões Com o tema da Lua E Duchamp Foi o cara Que construiu Esses Gedges Para ele Nos quadrinhos O Steve Era uma identidade Criada por Mark E parece que Aconteceu a mesma coisa Aqui Mark precisava Se esconder Com outro nome Mas depois Ele desenvolveu Esse transtorno Que fez seu pseudônimo Se tornar real Nessa conversa Com o Lila Foi a primeira vez Que ele ouviu O nome Mark Então o Mark Fala com ele Diretamente Através de um espelho Circular Que tem o formato Da Lua cheia Novamente Isso é porque As identidades dele Vem e vão Como fase da Lua Você pode ver aqui Até que o reflexo Se ele se move Um pouco diferente De Steve Isso porque Por alguns momentos O Mark Assume o controle Do corpo Enquanto o Steve Só observa Quando ele corre No elevador Há um adesivo De caveira Em chamas Aqui talvez Galera Uma pista Para o retorno Do motoqueiro fantasma Quem sabe Deixa aqui nos comentários O que você acha É loucura Ou a gente pode Ter motoqueiro fantasma Em breve Os espelhos No elevador Formam um efeito infinito Um método Frequentemente usado Para mostrar Que há muitas facetas Na mente De um personagem Mas também Nesta cena Não sabemos Se estamos olhando Para o Steve Ou na verdade Estamos olhando Para um reflexo Da mesma forma Que Steve É um reflexo Do Mark Bem complicado Mas vamos em frente Então temos Nossa primeira visão Completa de Kongshu Tirado diretamente Das páginas Do brilhante quadrinho De Waring Alice De 2014 Esse parece mais Que um pássaro Momificado Com bico E um cetro Agora além De ser o deus Da lua Kongshu É o deus Da vingança E dos viajantes Porque a lua Viaja pelo céu E acompanha Todo viajante Aqui temos Outro reflexo De Steve No ônibus Pouco antes De ver Harrow Uma maneira De dizer Que Harrow É uma espécie De reflexo De Steve E que ambos Servem A antigos Deuses Egípcios No museu Harrow Confronta Steve E nos conta Um pouco Sobre Amity Então o cavaleiro Da lua É um avatar De Kongshu O que significa Que ele é um representante Do deus Na terra Sendo assim O receptáculo Do seu poder Mas parece provável Que Harrow Vai se transformar Em algum tipo De novo avatar E terá ainda mais poder Para ter uma grande luta Em CGI Deixa aqui embaixo O que você acha Vamos ver Ou não Uma luta Com Harrow Com uma aparência Mais egípcia O uso da palavra Avatar Cria um alívio Cômico aqui Fazendo referência Ao filme avatar De propriedade Da própria Disney E uma referência Ao anime Sendo avatar A lenda de Aang Mesmo que avatar Não seja tecnicamente Um anime Porque foi feita Por um estúdio americano Harrow aponta Tudo de bom O que Amity teria feito Parando eventos Na vida real Como o holocausto O genocídio armênio A ascensão de Pol Pot E Nero Nero é uma escolha interessante Porque ele era Um imperador romano Que se comparou Com a alma Do deus do sol Então com o Dream Mad De Steve Vemos que as balanças Tremem E ele não sabe o que fazer Eu acho que a razão disso É porque ele está pesando As múltiplas personalidades Ao mesmo tempo Talvez Steve Ele seja bom Mas o mar que seja ruim E ainda por cima Há caos nele Porque essas personalidades Estão em guerra Umas contra as outras Agora voltando no museu Steve ouve o som de um chacal E o chacal É o símbolo de Anubis O deus da morte E depois é claro Que ele é atacado Por um avatar de Anubis Mas o cavaleiro da lua Bate nele até a morte Então vemos Este jacaré de pelúcia Começar a se mover E lembre que Amity Tinha a cabeça de um jacaré Mas isso também Poderia ser uma referência A Solbek Um deus protetor egípcio A estátua aqui atrás dele É Horus Esse é o deus do céu Que na verdade Tinha a lua Como seu olho esquerdo Fazendo com o chum Um aspecto de Horus Agora isso parece ser A estátua de dois babuinos Que eram sagrados no Egito Eles estavam associados Ao deus Thoth E também eram deus da lua Aqui vemos reflexos De Steve se moverem Independentemente dele Novamente refletindo Os três aspectos Diferentes da sua mente No banheiro onde vemos Mais hieroglifos Este parece ser Conchul E este parece ser Horus Finalmente Mark e Steve Ficam cara a cara Agora usando espelhos Para falarem um com o outro Recurso que foi usado Em muitos filmes Como Senhor dos Anéis E acho que no banheiro Foi a primeira vez Que o Cabral da Lua Foi capaz de assumir Sua forma completa Porque o Steve Estava em poder dos caras velhos E por falar nisso O uniforme do Cabral da Lua Ficou muito maneiro Galera O que você acha? Deixa aqui embaixo Comentário Se você também curtiu esse uniforme Um dos melhores Do MCO Na minha opinião Mas ainda não acabou Temos alguns detalhes nos créditos Tem um reflexo Do Big Bang de Londres E o Tamizan Mais uma vez Representando Steve e Mark Agora repare Como a Lua é moldura A ponta da pirâmide Muito parecida Com o olho da Providência Vemos uma foto De Mark e Lila Interpretada por May Calloway Seguido por um anel De casamento Então Será que eles são Casados Na versão do UCM? E novamente vemos Múltiplos estíveis Refletidos Seguidos por um buraco De bala no vidro Que também cria vários reflexos Quebrados Talvez isso esteja se referindo A Morte Mark Que o levou A sua ressurreição Com múltiplas personalidades E no final Vemos a Lua se dividindo Simbolizando ainda mais Sua mente fraturada Galera Isso foi tudo Que a gente conseguiu pesquisar Sobre esse primeiro episódio Deu um trabalhão E assim A gente merece Essa sua inscrição O seu joinha O seu gostei Aqui embaixo E se você gosta Desse tipo de vídeo Deixa aqui Para que a gente possa Trazer mais ainda Para você Muito obrigado Vamos ficando por aqui E até a próxima Valeu